Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre o redirecionamento de uma execução fiscal em razão da dissolução irregular de uma filial de uma sociedade empresária. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Trata-se do agravo interno no recurso especial 1.925.113 do Acre. Como de costume, na descrição desse vídeo, os senhores vão encontrar a referência completa do julgado e também a disponibilização da emenda e eventuais outras considerações que se façam relevante ou incidir na hipótese. O que nós tivemos aqui nos contornos fáticos que ensejaram a pretensão a ser levada ao STJ? Na origem, nós tivemos uma execução fiscal ajuizada pelo Estado do Acre contra uma certa sociedade empresária e, determinada a citação da execução, na execução fiscal, o oficial de justiça certificou que não conseguia cumprir o mandado de citação no endereço indicado porque constatou que naquele local não mais funcionava a empresa executada. Daí o exequente, o Estado do Acre, pediu o redirecionamento da execução para os sócios da executada sob o argumento de que ficou caracterizada a extinção irregular da empresa executada. Isso por conta do encerramento das atividades sem a devida baixa perante a junta comercial, mas vamos falar disso logo adiante. O juiz acolheu o pedido de redirecionamento e determinou a citação dos sócios da empresa executada a fim de que figurassem no polo passivo da execução fiscal. E aí um desses sócios apresentou a exceção de pré-executividade explicando que, nesse caso, trata-se de uma empresa com matriz em São Paulo e o estabelecimento em Rio Branco era apenas uma filial. O estabelecimento no Acre, Rio Branco, era apenas uma filial. E que apesar da filial da empresa situada no Acre ter encerrado as suas atividades no endereço apontado para o ato citatório, a matriz localizada em São Paulo continuava em plena atividade, de modo que não houve, tecnicamente, precisamente, o encerramento das atividades empresárias de forma irregular, mas mero fechamento de uma filial. Então, ele solicitou que a execução prosseguisse em busca de bens titularizados pela executada na matriz em São Paulo. Bom, o que nós temos aqui, do ponto de vista normativo, jurídico, para trabalhar com os senhores? Bom, muito rapidamente, relembrar que a execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830, de 1980, aplicação subsidiária do CPC, e consiste a execução fiscal em uma ação de execução proposta pela Fazenda Pública, seja da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, bem como suas autarquias e fundações, para a cobrança de créditos. Pode ser créditos tributários ou não tributários. Créditos esses inscritos em dívida ativa. Muito que bem. É muito comum, nas execuções fiscais, o que vem a se chamar de redirecionamento. No que consiste o redirecionamento? O redirecionamento se dá quando a Fazenda Pública juíza uma execução fiscal contra uma empresa e não consegue localizar bens penhoráveis. E aí o Código Tributário Nacional prevê no artigo 135, nós veremos, já vou lhes indicar já já, a possibilidade do fisco redirecionar a execução, de modo a incluir no polo passivo, como executado, pessoas físicas que tenham relação com a empresa, um sócio ou um administrador, desde que fique demonstrado que elas praticaram atos com excesso de poderes ou infração à lei, infração ao contrato social ou infração aos estatutos. Então, o Código Tributário Nacional está aí para os senhores, a Lei nº 5.172, de 66, e no artigo 135 consta lá que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados. Atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, as pessoas referidas no artigo anterior, os mandatários, prepostos e empregados, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. E no artigo anterior, a menção é feita aos pais, aos tutores e curadores, aos administradores de bens terceiros, ao inventariante, síndico, tabeliãs, sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Então, essa é a previsão do artigo 135. Percebam, portanto, que nessa hipótese do artigo 135, o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ele é fragilizado. O que é o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica? Significa dizer que, em regra, os sócios não respondem pessoalmente pelas dívidas da sociedade empresária. Isso porque a pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio próprios e autônomos, que não se confundem com a personalidade e patrimônio dos seus sócios. Mas essa autonomia patrimonial não é, como de costume acontece com os direitos, um direito absoluto. Se o sócio praticar atos com excesso de poder ou infração à lei, infração ao contrato social ou infração a estatutos, ele estará usando a autonomia de um modo fraudulento ou abusivo. E, por conta disso, pode ser responsabilizado pessoalmente. Mas, vejam, não é qualquer situação que permite o redirecionamento. Vou mencionar aqui com os senhores o teor do enunciado de número 430 da súmula do STJ. Não é o simples fato de a pessoa jurídica estar em débito com o fisco que autoriza que o sócio pague pela dívida com seu patrimônio pessoal. É necessário que ele tenha praticado um ato com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Olha a redação do enunciado 430 da súmula do STJ. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. Então não é qualquer inadimplemento que gera o redirecionamento. É, portanto, imprescindível que haja a prática desse ato em excesso de poder ou infração à estatuto, contrato social ou lei. Muito que bem. Aí, uma dessas hipóteses, na verdade, acho que a hipótese mais comum que permite o redirecionamento por infração à lei é a dissolução irregular da empresa. O artigo 127 do CTN prevê o domicílio tributário. E aí, uma das hipóteses de dissolução irregular da empresa é quando ela deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes. Vamos primeiro falar da dissolução irregular. Há um procedimento para extinção das sociedades empresárias. E esse procedimento, como, por exemplo, dar baixa na junta comercial, ele é disciplinado em lei. Devem ser cumpridas uma série de etapas de formalidade. De modo que, quando a dissolução se dá apenas com parar de funcionar, vamos assim colocar, sem dar baixa formal, sem extinguir formalmente a pessoa jurídica, disse que a legislação foi desrespeitada. Logo, essa dissolução se deu de modo irregular por inobservância, por infração da lei. Uma outra situação, uma circunstância que leva à consequência de dissolução irregular é quando a empresa deixa de funcionar no seu domicílio fiscal. Como nós vimos no artigo 127, domicílio tributário artigo 127 do CTN. Domicílio tributário ou fiscal é o lugar cadastrado na repartição tributária onde o sujeito passivo poderá ser encontrado pelo fisco para recebimento, por exemplo, de notificações fiscais. Se a empresa deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação formal ao fisco, presume-se que ela deixou de existir, que ela foi dissolvida de forma irregular. Quer dizer, que ela foi dissolvida com infração à lei. E, em havendo infração à lei, é possível o redirecionamento da execução fiscal. Caso não se consiga efetuar a citação da execução fiscal da empresa no local do seu domicílio fiscal, presume-se que ela não está funcionando no domicílio fiscal e presume-se, por via de consequência, que houve uma dissolução e que essa dissolução se deu de modo irregular. Vou citar aqui mais um enunciado. É o artigo 435. É a súmula 435. Enunciado 435 da súmula. Presume-se, dissolvida irregularmente a empresa, que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Foi exatamente o que se deu, meus amigos, no caso concreto. O Estado do Acre tentou citar a empresa executada no seu domicílio fiscal. não foi possível porque lá ela não exerce mais a atividade empresária, não está mais em funcionamento no local do domicílio fiscal. Portanto, o Estado do Acre pediu o redirecionamento da execução fiscal. O STJ tem vários julgados a esse respeito. Eu separei para falar com os senhores do RESP 1371-128, recurso especial 1.371.128, do Rio Grande do Sul, aonde prevê que o sócio-gerente tem o dever de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e a sua dissolução. ocorre aí uma presunção da ocorrência de ilícito. Este ilícito é, justamente, a não obediência ao rito próprio para a dissolução empresarial. Ok? E aí, nós chegamos, portanto, no âmago da questão. A questão chegou até o STJ por conta dessa exceção de pré-executividade movida por um dos sócios após o juiz, na origem, ter definido o redirecionamento da execução fiscal. E aquele sócio, agora executado, alegou que a execução deveria prosseguir em nome da filial, em nome da matriz, porque o que encerrou a atividade no Acre foi apenas a filial. Qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? O STJ deu provimento ao recurso especial desse sócio. Sob qual argumento? O STJ, na primeira sessão, um julgado de 2013, então, ainda sob a vigência do Código de 73, o RESP 1.355.812 do Rio Grande do Sul. RESP 1.355.812 do Rio Grande do Sul. O que o STJ afirmou? Que a filial de uma empresa, apesar de possuir CNPJ próprio, não configura uma nova pessoa jurídica. Razão pela qual as dívidas oriundas das relações jurídicas decorrentes de fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, em verdade, obrigação tributária da sociedade empresária como um todo. E disse mais. As filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma, ou denominação do principal estabelecimento, de modo que podem ser responsabilizadas por dívidas da matriz. Então, qual foi a conclusão, qual foi o fundamento desta conclusão de provimento do RESP do sócio? De que a obrigação tributária é da sociedade empresária como um todo. E a sociedade empresária é composta por sua matriz e por suas filiais. Se apenas se deu o encerramento da atividade da filial, quer dizer, se apenas a filial foi fechada, mas a matriz continua funcionando regularmente, não se pode dizer, não se pode presumir que houve a dissolução irregular da sociedade empresária como um todo. E não havendo dissolução irregular, não havendo como se presumir a dissolução irregular pelo simples fechamento de uma das suas filiais, um dos seus estabelecimentos, não se afigura possível incluir, no caso concreto, o sócio no polo passivo da execução fiscal. Então, neste julgado, a grave interna no RESP 1925 113, o STJ chegou à conclusão, referendou seu entendimento de que o simples fechamento de filial de pessoa jurídica não basta para fundamentar a inclusão de sócio no polo passivo da execução fiscal. Ok? Então, essas as observações que eu queria fazer com os senhores nesse nosso encontro sobre esse julgado. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.